E aí gente, é germe, que é mandrake, mandrake na voz Minha maloqueira, só você combinar com o Juju Minha pretinha da bolota azul, eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atrasam, é lá de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambães O rapunzel joga seus cachos, que uma louca sobe de rabel Valeu, daria tudo, parceiro enquadrado pelo seu abraço Mas infeliz mexe no portão da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Minha maloqueira, só você combinar com o Juju Minha pretinha da bolota azul, eu sou da leste e ela é da sul Que os opostos se atrasam, é lá de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambães O rapunzel joga seus cachos, que uma louca sobe de rabel Valeu, daria tudo, parceiro enquadrado pelo seu abraço Mas infeliz mexe no portão da frente, tô sendo enquadrado É o caretado, é o caretado Fala que é seu namorado, fala que é seu namorado Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Adame o vagabundo, nossa história Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim Tipo assim, eu e você, você e eu até o fim